A Tua Paixão Só o destino é quem vai dizer Eu quero sentir teus beijinhos de amor Só pra ser a Tua Paixão Um amor tão lindo pode nascer Só o destino é quem vai dizer Viver sempre uma louca paixão Em Teus braços te dou meu carinho E todo meu coração Quero sentir emoções Com você minha louca paixão Não fujas de mim por favor Preciso do Teu amor pra mim Eu quero sentir teus beijinhos de amor Só pra ser a Tua Paixão Um amor tão lindo pode nascer Só o destino é quem vai dizer Eu quero sentir teus beijinhos de amor Só pra ser a Tua Paixão Um amor tão lindo pode nascer Só o destino é quem vai dizer Viver sempre uma louca paixão Em Teus braços te dou meu carinho E todo meu coração Quero sentir emoção Quero sentir emoções Com você minha louca paixão Não fujas de mim por favor Preciso do Teu amor pra mim Viver sempre uma louca paixão Em Teus braços Em Teus braços te dou meu carinho Em Teus braços te dou meu carinho E todo meu coração Quero sentir emoções Com você minha louca paixão Não fujas de mim por favor Não fujas de mim por favor Preciso do Teu amor pra mim Viver sempre uma louca paixão Em Teus braços te dou meu carinho E todo meu coração Quero sentir emoções Com você minha louca paixão Não fujas de mim por favor Preciso do Teu amor pra mim Viver sempre uma louca paixão Em Teus braços te dou meu carinho Em Teus braços te dou meu carinho Viver sempre uma louca paixão Em Teus braços teus